Bolsonaro é um mentiroso. Agora ele está dizendo que não adulterou o cartão de vacinação através dos seus assessores. Quer dizer, eles foram lá, fizeram tudo por conta própria. Foram lá em Goiás, conseguiram um atestado de vacinação, depois foram numa prefeitura lá no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, deram entrada no sistema, depois apagaram do sistema, tudo sem ele saber. É que nem a história das joias. As joias chegaram no Brasil, não se sabe como, não sabe para que era, não sabe do que era. Ele nunca sabe nada, ele nunca tem nada a ver com nada. Durante a pandemia, ele nunca soube do que era feito no Ministério da Saúde, quando ele, de todas as formas, tentava desacreditar a vacina e tentava prejudicar os brasileiros, negando vacina ao povo brasileiro. Agora a coisa está indo para o brejo, certo? A vaca está indo para o brejo. Cada dia o cerco aperta mais. Porque todos esses crimes do governo Bolsonaro estão aparecendo, estão vindo à tona. Não tem jeito. E a coisa vai apertar. Então, minha gente, aqui nós somos a favor de todo o devido processo legal. Tudo tem que ser investigado, ninguém tem que ser condenado sem provas. Mas as provas contra Bolsonaro cada dia são mais fortes.